Olá, meu nome é Carlos, você está no canal H.P. Kenaton, seja bem-vindo. Muita gente me pergunta por que eu não exerço reiki e por que eu não pratico mais. Eu gostaria de falar para vocês que, uma vez que você descobre o poder dos arquétipos, eu estou um pouco com o rosto assim, por causa da claridade, não é porque eu estou muito sério não. Então, mas eu queria deixar bem claro para vocês que respeito quem pratica o reiki, quem de certa forma exerce essa ajuda a outras pessoas. Sabemos que tem suas funções, tem seus méritos, mas eu em particular não pratico, apesar de ser mestre reiki, ter me formado, e dois mestres maravilhosos, pessoas que ficaram lá atrás com bastante carinho. Mas eu não pratico mais, porque uma vez que você descobre que a maior parte dos seus problemas é feita por um personagem, por uma ideia que você tem de si mesmo, então você monta um arquétipo, uma personalidade, e aí, daí, dessa história deste personagem, vem todos os problemas que você tem na sua vida. Uma vez que você muda este personagem, você vai na raiz dos problemas. Então a pessoa não precisa, uma vez que muda o seu arquétipo, muda a sua potencialidade interior, e isso é uma capacidade que Deus deu para você, Deus deixou essa capacidade para você, uma vez que você encontra este caminho, você não precisa mais ir à centro espírita tomar passe, você não precisa mais ficar indo tomar reiki. Lembrando que alguns casos em que a medicina se explica por si só as questões psiquiátricas, é melhor sempre seguir as recomendações médicas e psicológicas, ou seja, dos psicólogos, dos terapeutas. São pessoas que estudaram cinco anos, até mais, e fazem sempre especializações, justamente para trazer um bem-estar às pessoas. Então eu recomendo que quem faz seu tratamento na medicina convencional, continue seu tratamento e adicione outras terapias como experimentações para ver com qual se dá melhor. Mas no meu caso em particular, eu preferi trabalhar com o desenvolvimento da personalidade, com esse desenvolvimento do ser, em que você cria uma ideia nova de si, monta uma nova vida, uma ferramenta diferente para você no seu dia a dia. E é isso que eu acho que é importante, você reestruturar todo o personagem, toda aquela ideia que você tem sobre si mesmo. Então daí aqueles problemas que estão, de certa forma, me afligindo, porque são todos, vamos dizer assim, que estão à sua volta, são papéis, mas mesmo quando você acredita no teatro, você acredita nessa matrix, então você assimila também as dores. E quanto menos você vive isso como uma brincadeira, como um personagem, mais você consegue manipular toda essa realidade de uma maneira muito melhor, vamos dizer assim. Então eu espero que tenha sido compreendido, que respeito as pessoas que fazem reiki, mas eu abandonei justamente por isso, porque hoje prefiro que você monte um novo personagem, que você tenha o poder se milagre de assimilar uma nova possibilidade na sua vida. Desejando sempre para você serenidade profunda, eu me torno você.